Dia 26 do 8, estou em Brejinho, Nazaré, com a melhor turma de pleno sábado, tá? Para o mundo! Vamos escalar um pouco da que aprende crime cibernético. Falou do bem? Abre! Falou do mal? Abre! Metido? Abre! Abre o portas? Abre o história! Espião? Espai! Digitou? Relógico! Tela, vídeo? Vídeo! Vídeo! Propagandas! Abre! Em meios do autorizado! Vídeo! Bom de papo! Vídeo social! Pescar! Vídeo! Boatos! Boatos! Cópia de si mesmo! Ordem! Olha, meu office está travando! Vídeo! O meu lutador está renunciando! Vídeo! E aí, que tem a vaga? Vídeo! Vamos para o próximo, pessoal!